sacoleiras pode revender rasteirinhas será que uma pessoa que compra pouca quantidade ela pode lucrar muito com rasteirinha e quem sabe virar uma grande empresária do sucesso no futuro essa pergunta eu só vou responder se você ficar comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse universo de rasteirinhas e vou dar grandes sacadas para você que deseja vender no seu da sua cidade e se tornar uma grande empreendedora e quem sabe uma futura empresária de sucesso se você já gostou desse conteúdo deixa com a gente aí o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo quentíssimo que a gente posta aqui porque se você é assim igual eu está sempre em busca do melhor preço então aqui aqui você está no canal certo olá tudo bem com vocês muito prazer aqui quem vos fala é o japa eu sou amigo dos fornecedores dos fabricantes eu também sou assessor de negócio do ramo de vendas em geral e se você está assistindo o canal em busca do melhor preço é aquele canal que pega na sua mão e te ajuda a ganhar dinheiro pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai começar nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que toda sacoleira toda pessoa que quer começar com venda mesmo que com pouco recurso pode ganhar muito dinheiro trabalhando com rasteirinhas então vou mostrar para vocês alguns modelos e a gente vai conversar bastante sobre esse vídeo eu tenho certeza que você vai adorar então para isso aperte o cinto porque agora o show vai começar e vamos lá minhas amigas minhas queridas empreendedoras que estão sedentas por vitórias a pergunta desse vídeo será que sacoleira pode vender rasteirinha é só se não quiser né pessoal porque olha só a variedade a quantidade de modelo estrondoso que tem para você poder comprar e revender e que muitas das vezes você só precisa saber de onde vem aonde comprar com o melhor preço para que você possa ter a margem de lucro que te cabe e você lucrar muito com esse segmento meus amigos é rasteirinha existe uma forma muito legal de você vender porque você pode trabalhar com ela mesmo que seja de porta em porta até mesmo você montar um algum espacinho próximo de você para você revender você pode vender desde sendo o ramo principal porque tem muitas pessoas que vendem somente rasteirinha e tem pessoas que têm uma loja de calçado e implementam também que funciona muito bem existem pessoas que trabalham com roupas que também implementam e funciona muito bem trabalhar com rasteirinha então através desse vídeo eu espero poder mostrar para vocês aqui um pouquinho para entender melhor ainda sobre esse universo tão fantástico mais interessante aqui é porque você pode ver a variedade de modelo quantos modelos mais lindos uns que os outros que você encontra para revenda então veja só para vocês ver todos esses modelos que eu tô mostrando para vocês aqui ó vai ter uma variação muito grande de preço você vai encontrar rasteirinha de 14,90 vai ter rasteirinha de 17,90 vai ter rasteirinha de 20,90 de 22,90 de 29,90 imagina eu pegar e mostrar para vocês essa quantidade de rasteirinha e eu ficar falando preço por preço modelo por modelo e até mesmo que todos esses modelos que vocês estão vendo aqui ó eles trocam toda semana sempre tem novidade porque esse segmento feminino pessoal eles não param tá é um segmento que toda semana tem coisa nova isso é o que torna esse segmento diferente de todos porque a novidade é o que vai fazer você vender muito a longo prazo então rasteirinhas você compra a partir de 12,90 de 14,90 de 15,90 vai depender do modelo nota que tem modelos assim ó que tem esse estilo né já tem esse modelo que é outro estilo e isso interfere no preço preço às vezes tem esse daqui do lado que vai ter esses brilhos que já é diferente o preço desse então aqui você vai encontrar vários tipos de rasteirinhas com a mais variação possível vou dar um exemplo só para você entender essa daqui por exemplo olha que rasteirinha mais linda quando você entra em contato com o fornecedor ele vai falar com você olha essa daqui tá 22,90 tá vendo aí depois você gostou dessa de cá ó olha só gostou dessa bonita também não é essa por exemplo 27 reais essa outra aqui do lado 27,90 tá vendo aí então muitas das vezes vai ter variações de preço de acordo com a qualidade de acordo com a modelagem de acordo com as tiras com a sola com as estampas isso tudo interfere olha só para você ver essas aqui ó quanto é linda essa rasteirinha essa daqui por exemplo você consegue comprar dela no atacado a 21 reais olha só que luxo e você revende a pelo menos 49,90 no mínimo tá pessoal porque você pode revender de acordo com o seu público você pode vender a 69,90 79,90 e o mais interessante você não investe um dinheiro muito alto para começar em rasteirinha sabe por quê porque o valor agregado delas é baixo ou seja você com pouco recurso já é suficiente para você comprar um pacote para você experimentar comprar uma grade comprar uma dúzia né ou comprar 15 ou comprar 20 ou quem sabe 30 porque considerando que elas custam aí 15 reais a 20 25 você com 300 reais você já compra uma sacolada muito boa e você minha querida sacoleira você já arrebenta porque eu sei que você tem as artimanhas da venda eu sei que você sabe abordar suas amigas sabe contar para elas que tem novidade para elas poder ver sua sua mercadoria e do lado de cá olha só para vocês verem a quantidade de rasteirinha pessoal vocês não tem noção o quanto é poderoso esse segmento rasteirinha muda o tempo todo essas aqui por exemplo a gente nota que elas já são igual chinelinho olha só para vocês verem essa daqui vamos ver o preço essa tá saindo a 16,50 tá vendo então assim na palmilha macinha só uma palmilha não escorrega a sua cliente fica satisfeita olha essa aqui do lado essa daqui ela já tem mais detalhe e já vai ter essa alça que segura o pé olha só essa daqui por exemplo ela já está saindo a 18,50 tá vendo então tem muita variação de preço não tem como eu ficar falando preço por preço porque senão até a audiência cai fica chato o mais importante que você precisa entender é que você compra rasteirinhas lindas para revender a partir de 11,90 a partir de 12,90 você já vai achar bastante coisa linda legal para você lucrar bastante na sua cidade olha só esse tipo de esse tipo de vídeo é o vídeo que você tem que compartilhar com sua prima tem que compartilhar com sua cunhada compartilhar com sua sobrinha com sua filha com quem deseja empreender porque muitas das vezes o conhecimento de você saber de onde que vem essas rasteirinhas já é o fundamental para você lucrar bastante na sua cidade e sabe de onde que eu tô falando eu tô falando da cidade de Nova Serrana no estado de Minas Gerais que a cidade que fabrica a cidade que tem o polo para você para você comprar calçado feminino em geral para você comprar tênis comprar chinelo comprar muitos outros produtos e vai ter também esses modelos assim ó achei de pérola olha que coisa linda essa daqui por exemplo tá 20 reais é o que eu falei vai depender do trabalho né vai depender da arte de como que ela é feita olha só que bacana então é muito interessante você implementar comprar sandálias rasteirinhas no seu negócio isso pessoal é somente uma porta de entrada porque da rasteirinha você pode pular para o tamanco que pode pular para o salto e que quando você assustar você já tá vendendo uma boa variedade de sapato feminino E aí pessoal gostaram do vídeo que coisa boa né vestir investir em rasteirinha é um excelente negócio pessoal por causa do valor agregado tá porque você compra rasteirinha no atacado como eu mencionei no vídeo a partir de 1190 1290 1590 é aquela hora que você tem que pegar calculadora aí e fazer a conta se você quiser comprar 200 peças 50 peças 30 peças 40 peças para você começar é hora de você jogar na fórmula porque você vai achar de 1990 2090 2590 vai depender do padrão de qualidade que você quiser ok porque tem muitas pessoas que gostam de trabalhar com o público mais consumidor e tem pessoas que já gostam de trabalhar com o público mais exigente então você precisa entender qual que é o perfil do seu cliente para você comprar as mais lindas rasteirinhas em todo padrão de qualidade mas agora você deve estar se perguntando mas aonde que eu vou achar esses fabricantes aonde que eu vou achar esses distribuidores eu vou deixar logo aqui abaixo o link para vocês descobrirem o guia dos fornecedores exclusivos que a nossa postila de contato aonde tem o whatsapp endereço dos fabricantes dos distribuidores dos atacadistas que tem o melhor preço para você revender e o mais legal eles enviam para você em qualquer lugar do Brasil por correio ou transportadora e a mercadoria chega no seu endereço por isso é muito importante você seguir o japa no instagram arroba em busca do melhor preço porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte tudo de bom pessoal oi japa só para informar que chegou perfeitamente toda a minha encomenda tá é tudo né não tenho o que reclamar é pelo contrário foi perfeito 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 no prazo e com qualidade depois eu mando aí as fotos e os vídeos do do interior da da sapatinhos que comprei adorei adorei oi 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 oi